Boa tarde. Novamente, a atual administração foi alvo de duras críticas dos vereadores de Ouro Preto. Problemas na saúde e na qualidade final das obras foram os assuntos do debate na Câmara. O plenário da Câmara de Ouro Preto foi novamente palco para os desabafos e críticas dos vereadores em relação à atual administração. Durante a reunião desta terça-feira, o vereador Alisson Gugu denunciou a precariedade da obra de saneamento básico no bairro Jardim Itacolomi. E nós encontramos com o presidente da associação de bairros daquela comunidade que nos pediu para que fosse lá verificar a situação da qualidade da obra. Imediatamente nós já visualizamos, obviamente que nós não podemos opinar sobre a forma técnica, mas visualmente nós já percebemos que era um asfalto feito de uma maneira muito errada. O asfalto já estava soltando com um dia de colocação, então nós estranhamos e trouxemos aqui a Câmara através de um requerimento solicitando que a comissão de obras da Casa Legislativa possa ir verificar e que a gente possa tomar providências. Para o vereador Chiquinho de Assis, a atual administração vem demonstrando incapacidade de gerenciar as ações e serviços no município. Segundo ele, os resultados são obras paradas e inacabadas que têm gerado transtornos para a população. Então a Câmara representa o termômetro da população de Auro Preto. Esse é o sentimento da população de Auro Preto. Então nesse sentido você vê que a população acreditava que Zé Leandro, o prefeito Zé Leandro, que a gente respeita enquanto pessoa, era um homem bom de obras, um prefeito bom de obras. Mas como que você fala isso para a comunidade de Itacoarau, que a obra começou, deixou a rua pior que estava e não terminou? Para a comunidade do Caminho da Fábrica, para a comunidade do Bairro Metalúrgicos, para a comunidade da Rua Zafira, cuja obra foi demonstrada aqui hoje. Então, ou seja, todas as obras que começaram, elas ficaram paralisadas. E vem os professores que dizem que não cumpriram a promessa de campanha. Ou seja, quando a oposição do Brasil quer caçar a presidente Dilma, diz que a presidente mentiu, que ela não cumpriu as promessas de campanha, que ela deu as pedaladas fiscais, usou o dinheiro para outras coisas. Eu volto a dizer, fazendo uma comparação com a Auro Preto, Zé Leandro deu as catracadas sociais. Outro que não poupou críticas à gestão do prefeito José Leandro é o vereador Wander Albuquerque. Para ele, falta competência para administrar a cidade de Ouro Preto. Só para vocês terem ideia, a Marantina hoje, Marantina, Riacho, Maracujá, há cerca de 30 dias nós estamos vivendo um problema, uma falta de água grande na região, porque nós estamos com uma bomba queimada, uma bomba lá da estação de água, no valor de 5 mil reais. Então, cerca de 30 dias, é toda essa comunidade sem água, porque nós não temos lá uma bomba de 5 mil reais. Rodrigo Silva, por exemplo, na época, em 2013, quando o prefeito Zé Leandro asfaltou a rua principal do distrito, lá de Rodrigo Silva, que nós questionamos que lá havia um problema sério de rede de esgoto. A rede de esgoto em Rodrigo Silva, na rua principal, era da década de 70, que era as manilhas de barro. E nós questionamos, uma que lá o local não deveria ser asfaltado, por questões de patrimônio. O prefeito está respondendo o processo por isso. E eles simplesmente asfaltaram sem refazer essa rede. São coisas que a gente percebe que acontecem no governo. A falta de gestão, a falta de responsabilidade com o dinheiro público é muito grande. A falta de medicamentos, materiais e o fechamento de um laboratório na UPA de Ouro Preto levou os vereadores a aprovarem, por unanimidade, uma convocação da secretária municipal de saúde, Sandra Brandão. Isso foi por falta de material básico que vem acontecendo nos postos de saúde e também na UPA, que é urgência e emergência. A gente está convocando a secretária para que ela venha dar explicação por causa dessa falta contínua de material básico na área da saúde.